No Vale do Jequitionha, militares em Itaubim prenderam dois assaltantes que usaram uma arma de brinquedo para assaltar um homem de 64 anos em uma pousada da cidade. Os suspeitos chegaram e simularam um atendimento como se fossem clientes. Na sequência, a dupla anunciou roubo. O idoso, com a réplica da pistola apontada para a cabeça, entregou o dinheiro. A PM foi informada pelo sistema de vídeo monitoramento o local do esconderijo, uma casa abandonada conhecida pela invasão de usuários de drogas. No local foram encontrados 30 pinos com substância semelhante à pasta base de cocaína, oito pedras de craque, um radiocomunicador, um celular e uma réplica de pistola. Os suspeitos foram presos e conduzidos à delegacia de polícia civil. Além do susto, a vítima teve o prejuízo de R$ 400.